Que bom que você e o Jorge estão se entendendo mamãe Vocês dois finalmente vão criar algum tipo de amizade Sim Jami, o Jorge sendo tio aqui em casa eu posso tentar tolerá-lo e até ser meio amiga dele Uns 15% no máximo O que o Jorge está fazendo nesse momento mamãe? Algo para provar amizade dele comigo Jami E então Jorge? Você ainda não desentupiu a privada? Claro que não, como é que eu vou desentupir a privada sem um desentupidor senhora? Você tem dois braços Jorge, seja útil para alguma coisa querido Eu não vou fazer isso sem um desentupidor senhora Mas você é fresco mesmo hein Jorge, a minha filha tem que selecionar melhor os namorados dela Como eu sou boazinha eu vou deixar você arrumar alguém para te ajudar E quem se prestaria a me ajudar a fazer um trabalho sujo desses? Literalmente Eu que sei Se vire Jorge Mas você só vai poder namorar a Jami de novo quando essa privada estiver desentupida Afinal ter amizade comigo não é algo tão fácil assim Jorge Se esforce para conseguir isso Se isso é amizade, imagina se fosse inimizade Puta que pariu Tchau 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 Tchau